Música Nascido nas Ilhas Canárias no século XVI, São José de Anchieta é considerado o primeiro catequista do Brasil. Não é à toa que hoje é o padroeiro dos nossos catequistas. Cheio de entusiasmo apostólico, chegou ao Brasil aos 19 anos para evangelizar. Mas evangelizou de forma a respeitar a cultura do povo indígena. Estudou com perseverança a língua tupi e formulou o primeiro dicionário de tupi. Nomeado pelo padre Manuel da Nóbrega, professor da escola de Piratininga, o jovem se consagrou ao ensinamento e à evangelização dos indígenas, a escola que daria origem à cidade de São Paulo. Escreveu também manuais de catequese na língua indígena para facilitar o anúncio dos novos missionários. Para transmitir a fé com ainda mais eficácia, utilizou dos seus dotes artísticos escrevendo e apresentando peças de teatro por todo o Brasil. Hoje, olhando para a vida deste santo, não se deve pedir senão que o Brasil volte à sua vocação, que os jovens encontrem nele um modelo de santidade, que os seminaristas o imitem sendo estudantes dedicados, e que os padres copiem seu ardor missionário, sua humildade e sua sede insaciável pelas almas. Que São José de Anchieta, rogue por nós!